O que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada... Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas E fui bem depressa no rumo da tua mão Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu fim Do grito que vem do teu povo Te escuto de novo chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu fim Do grito que vem do teu povo Te escuto de novo chamando por mim Os anos passaram ligeiro Me fiz um obreiro no reino de paz e amor Nos mares do mundo navego E as redes me entrego Tornei-me teu pescador Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada, meu guia, meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo chamando por mim Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs Sejam muito bem-vindos para a nossa Eucaristia Hoje nós celebramos O vigésimo quarto domingo do tempo comum A vigésima quarta semana do tempo comum E nós estamos celebrando hoje Esta Santa Missa Também em ação de graças Por todos os nossos pedidos Os pedidos que nós fizemos Nas nossas novenas Durante todos os sábados E é por isso que eu quero te convidar Neste dia de hoje A colocar o seu coração A sua vida O seu pensamento Em Deus De tal maneira que possamos Celebrar E participar Com dignidade desta Eucaristia A Missa de hoje é muito especial Hoje Deus tem algo muito especial Para você E você não pode perder esta oportunidade Obrigado pela sua audiência Querido telespectador Da Rede Brasil de televisão Obrigado Querido telespectador Você que nos acompanha Querido internauta Que me acompanha Através Do meu Facebook Arroba Padre Alessandro Campos Através do meu canal no Youtube Também Arroba Padre Alessandro Campos Você que nos acompanhou Durante estas nove semanas Que passaram Foram nove sábados Nove sábados De oração De devoção A Santa Rita de Cássia Por intercessão De Santa Rita de Cássia O que você quer pedir Para Jesus Cristo Foram nove semanas Foram nove semanas assim Através De Santa Rita de Cássia Por sua intercessão Nós Pedimos Principalmente Pelo fim da pandemia Pelo surgimento Pela aparição Da nova vacina Nossas intenções Também foram Várias Foram várias intenções Que colocamos Durante estas nove semanas E nada melhor Do que Eu diria Fechar com chave de ouro Celebrando a Eucaristia Celebrando a Santa Missa E celebrando Hoje O domingo Do vigésimo quarto Domingo do tempo comum A vigésima quarta semana Vamos ver O que o Senhor Jesus Tem a nos dizer hoje Certamente Deus tem algo Muito importante Para a sua vida Eu quero desde já Agradecer o seu carinho Agradecer a sua audiência A sua atenção A sua colaboração E quero dizer Que eu já estou Com saudades Logo logo A gente vai poder Se encontrar novamente Certamente Todos os domingos Vamos estar juntos Como temos Feito Todas as semanas Não mais fazendo A novena A novena A própria palavra diz São nove dias Nove semanas Nove meses Mas vamos continuar Nos encontrando Todos os domingos Aqui na Rede Brasil De televisão E através das minhas redes sociais No início desta celebração Eu quero convidar você A pedir perdão Curve a tua cabeça Fecha os teus olhos Um minutinho Põe a mão no teu coração E vamos diante Da presença de Deus Diante da Santíssima Trindade A qual nós já invocamos No início da nossa celebração Pedir ao Senhor Perdão De tal maneira Que eu possa celebrar Com dignidade Esta Eucaristia De tal maneira Que você e eu Possamos também participar Com dignidade Desta Eucaristia Senhor Nós estamos diante Da tua divina presença E diante da tua presença Senhor Nós nos colocamos Como pecador Como pecadora Nós somos pecadores Nós somos miseráveis E é por isso Senhor Que nós queremos Te pedir perdão Perdão Senhor Por todas as vezes Que nós nos afastamos Da tua presença Perdão Senhor Por todas as vezes Que nós Nos colocamos Como homens e mulheres Orgulhosos Por todas as vezes Que somos homens e mulheres Arrogantes Prepotentes Perdão Senhor Porque Eu sou uma pobre E miserável criatura E nesta missa E nesta missa de hoje Que também é uma missa De cura e de libertação Eu quero te pedir Senhor Pela minha cura Pela minha libertação E você já pode ir clamando isso Pode ir orando E pode ir pedindo Para Jesus Cristo Que ele venha Que ele venha te curar Que ele venha te libertar Que ele venha fazer de você Um homem novo Uma nova mulher Que ele venha curar você De toda a depressão Que ele venha curar você De todos os hábitos compulsivos De todas as doenças De todos os medos Você que precisa De uma cura especial No seu casamento Você que precisa De uma cura especial Na sua família Para o seu filho Para o seu marido Para a sua mulher Vai pedindo para Jesus Cristo Que ele venha queimar Com o teu fogo O fogo do Espírito Santo Todas as maldições Todos os seus pecados Os seus e os meus Que ele venha transformar você Curve a tua cabeça mesmo Feche os teus olhos Aproveite esse momento Que é um momento Mais que especial Na tua vida Você que está aí Na sua casa Hoje de modo muito especial Esta missa Está sendo celebrada Da casa Também pedindo ao Senhor Que abençoe o teu lar Que abençoe a minha casa Que abençoe a sua casa Diga para Jesus Cristo Senhor Me cura De todos os males Abençoe a minha vida Quebra-me Jesus Todo julgo hereditário Todo julgo hereditário Toda maldição Que foi lançada Na minha vida Vai cortando Jesus Todos os laços Do passado Vai Jesus me libertando De todo o combate espiritual Que eu venho lutando No meu dia a dia Na minha vida Vai me curando Senhor De todos os traumas Eu necessito Senhor De toda a cura espiritual Física Cura Jesus A minha árvore Genealógica Cura Jesus O meu interior Ajuda-me Senhor A ser um homem De fé Uma mulher De fé Por favor Senhor Me perdoa De todos os meus pecados E arranca Jesus Da minha vida Todas as heranças Negativas Tudo aquilo Que vai me deixando Um homem triste Uma mulher triste Um homem infeliz Uma mulher infeliz Sim Jesus Eu confio Na tua providência Eu confio Em ti Senhor Eu te peço Jesus Que o Senhor Não me deixe Sozinho Eu te peço Que o Senhor Venha me dar O equilíbrio Que eu tanto preciso Para ser um homem E uma mulher Que vive como Um homem E uma mulher Cheio de sabedoria Cheio de ti Senhor Na tua presença Jesus Eu me coloco Como aquele E como aquela Que te pede Perdão Vai Jesus E me perdoa De todos os meus pecados Vai me lavando Senhor Com teu sangue Precioso Vai me libertando Senhor De todos os males De tudo aquilo Que me faz ser Um homem pecador Que me faz ser Uma mulher pecadora Eu preciso Jesus Eu necessito Da tua cura Na minha vida Hoje Sim Jesus Eu te confesso Todos os meus pecados Eu confesso A Deus Todo poderoso E a vós Irmãos e irmãs Que pequei Muitas vezes Por pensamentos E palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós Irmãos e irmãs Que rogueis Por minha Deus Nosso Senhor Que Deus Todo poderoso Tenha compaixão De nós Perdoe os nossos Pecados E nos conduza A vida eterna Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós E ainda assim Com A mão no teu coração Com seus olhos Fechados De cabeça curvada Vai dizendo Para Jesus Cristo Meu Senhor Meu Deus Eu te louvo E te agradeço Por esse perdão Por esta renovação Na minha vida Eu te louvo E te agradeço Senhor Pela minha família Por tudo de bom Que tenho Por tudo de bom Que sou E eu te peço Senhor Não me deixe Sozinho Na noite Caminha comigo Jesus Fica conosco Senhor Não me deixe Sozinho No caminho Paraimaus No caminho Da escuridão No caminho Das dificuldades Dos problemas Eu preciso De ti Eu preciso Da tua graça Eu preciso Do teu amor Eu preciso Da tua cura Eu preciso Do teu milagre Eu preciso Da tua libertação E eu preciso Do teu perdão Do teu milagre Renová-me Senhor Senhor Jesus Põe em mim Teu coração Porque tudo que há Dentro de mim Precisa Ser mudar Ser mudado Senhor Porque tudo que há Dentro do meu Coração Precisa Ainda mais De ti Glória a Deus Nas alturas E paz Na terra Os homens Por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós Vos louvamos Nós Vos Bendizemos Nós Vos Adoramos Nós Vos Glorificamos Nós Vos Damos Graças Por Vossa Imensa Glória Senhor Senhor Jesus Cristo Filho Unigênio Senhor Deus Cordeiro De Deus Filho De Deus Pai Vos Que tirais O pecado Do mundo Tende Piedade De Nós Vos Que tirais O pecado Do mundo Acolhei A nossa Súplica Vos Que estáis A direita Do Pai Tende Piedade De Nós Só Vós Sois O Santo Só Vós O Senhor Só Vós O Altíssimo Jesus Cristo Com Espírito Santo Na glória De Deus Pai Amém Oremos Ó Deus Criador De Todas As Coisas Volvei Para Nós O Vosso Olhar E Para Sentirmos Em Nós A Ação Do Vosso Amor Fazei Que Vos Sirvamos De Todo Coração Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém Você Que está Em Casa Você Pode Agora Se Encontrar Num Lugar Bem Confortável Sentar Aí Na Sala Na Sua Cozinha No Seu Quarto Talvez Desligue O Seu Celular Para Que Você Não Possa Ser Interrompido Ou Interrompida Nesse Momento E Fique Ligadinho Aqui Deus Tem Algo Muito Especial Para Você Através Da Liturgia De Hoje Vamos Ver O Que O Senhor Jesus Tem A Nos Falar Hoje Preste Bastante Atenção Agora É A Liturgia Da Palavra Nós Que Vivemos Para Deus Que Vivemos Para O Senhor Queremos Acolher A Sua Palavra A Palavra Que Nos Previne Contra Toda A Falta De Compaixão Contra Toda A Falta De Perdão A Palavra Que Nos Ilumina E Que Nos Vai Trazer Hoje Uma Mensagem Especial Esta Mensagem Que Você Precisava Escutar Precisava Ouvir Hoje Vamos Prestar Bastante Atenção Maestro Saulo Vai Proclamar Para Nós A Primeira Leitura Que É Do Livro Do Eclesiástico Vamos Ver A Bonita Mensagem De Hoje Leitura Do Livro Do Eclesiástico O Rancor E A Raiva São Coisas Detestáveis Até O Pecador Procura Dominá-las Quem Se Vingar Encontrará Vingança Do Senhor Que Pedirá Severas Contas Dos Seus Pecados Perdoa A Injustiça Cometida Por Teu Próximo Assim Quando Orares Teus Pecados Serão Perdoados Se Alguém Guarda Raiva Contra O Outro Como Poderá Pedir A Deus A Cura Se Não Tem Compaixão Do Seu Semelhante Como Poderá Pedir Perdão Dos Seus Pecados Se Ele Que É Um Mortal Guarda Rancor Quem É Que Vai Alcançar Perdão Para Seus Pecados Lembra-te Do Teu Fim E Deixa De Odiar Pensa Na Destruição E Na Morte E Persevera Nos Mandamentos Pensa Nos Mandamentos E Não Guardes Rancor Ao Teu Próximo Pensa Na Aliança Do Altíssimo E Não Leves Em Conta A Falta Alheia Palavra Do Senhor Graças A Deus O Salmo Responsorial É o Salmo 102 Que Diz O Senhor É Bondoso Compassivo E Carinhoso Curve a Tua Cabeça Um Minutinho Fecha Teus Olhos E Vamos Meditar Um Pouquinho Nesta Palavra De Hoje No Salmo O Salmo 102 O Senhor É Bondoso O Senhor É Compassivo E O Senhor É Carinhoso Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser seu santo nome Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus favores pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a enfermidade da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão não fica sempre repetindo as suas queixas nem guarda eternamente o seu rancor não nos trata como exigem nossas faltas nem nos pune em proporção as nossas culpas quanto aos céus por sobre a terra se elevam tanto é grande o seu amor aos que o temem quanto dista o nascente do poente tanto afasta para longe nossos crimes o Senhor é bondoso compassivo e carinhoso Senhor nosso Deus neste momento nós queremos orar diante da tua presença meditar estas palavras do Salmo 102 que diz que o Senhor é bondoso que o Senhor é compassivo que o Senhor é carinhoso e é verdade Jesus eu tomo posse desta palavra hoje na minha vida eu tomo posse Jesus hoje de toda tua bondade de todo teu carinho sobre a minha vida a vida dos meus familiares de todo esse seu carinho com que o Senhor me trata com que o Senhor cuida de mim dos meus sonhos dos meus projetos eu te agradeço Senhor por tudo que o Senhor fez e faz por mim diga isto para Jesus Cristo hoje eu te louvo e te agradeço Senhor porque a tua palavra me diz que o Senhor perdoa toda a culpa e cura toda a minha enfermidade eu te louvo e te agradeço Senhor porque o Senhor cuida de mim como um pai bondoso e uma terna mãe eu te louvo e te agradeço Senhor porque na verdade eu tenho muito mais motivos para te louvar e te agradecer do que para pedir obrigado Jesus por tudo que o Senhor fez ao longo destas semanas obrigado Jesus por tudo que o Senhor fez na minha vida na vida da minha família obrigado porque o Senhor fez com que se concretizasse todos os meus projetos os meus sonhos obrigado pelas curas pelos milagres pelas libertações que o Senhor me concedeu e que ainda vai me conceder através desta celebração de milagres Tu és, Senhor, o meu pastor. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Vamos ouvir a segunda leitura. O Tiago vai também proclamar para nós a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Moçamos com bastante atenção. Boa noite. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto. Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Pedro Aproximou-se de Jesus E perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar Se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes Mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus É como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados Quando começou o acerto Levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna Como o empregado não tivesse com o que pagar O patrão mandou Que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos E tudo o que possuía Para que pagasse a dívida O empregado, porém, caiu aos pés do patrão E prostrado suplicava Dá-me um prazo E eu te pagarei tudo Diante disso, o patrão teve compaixão Soltou o empregado E perdoou-lhe a dívida Ao sair dali Aquele empregado Encontrou um dos seus companheiros Que lhe devia apenas Sem moedas Ele o agarrou e começou a sufocá-lo Dizendo Paga o que me deves O companheiro, caindo aos seus pés Suplicava Dá-me um prazo E eu te pagarei Mas o empregado não quis saber disso Saiu E mandou jogá-lo na prisão Até que pagasse o que devia Vendo o que havia acontecido Os outros empregados ficaram muito tristes Procuraram o patrão E lhe contaram tudo Então O patrão mandou chamá-lo E lhe disse Empregado perverso Eu te perdoei toda a tua dívida Porque tu me suplicaste Não devias tu também Ter compaixão do teu companheiro Como eu tive compaixão de ti O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado Aos torturadores Até que pagasse toda a sua dívida É assim Que o meu Pai Que está nos céus Fará convosco Se cada um Não perdoar de coração Ao seu irmão Palavra Da salvação Glória A vós Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem Os nossos pecados Amém Maestro Me ajuda aí Vamos cantar Alô meu Deus Lá maior Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando aqui Andei por mil caminho E como asa durinha Eu vim fazer meu ninho Em tua casa e repousar Embora eu me afastasse E andasse desligado E andasse desligado Meu coração cansado Resolveu voltar Eu não me acostumei Nas terras onde andei Eu não me acostumei Eu não me acostumei Nas terras onde andei Alô meu Deus Alô meu Deus Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu Deus Senti saudades tuas E acabei voltando Mas volto convencido Mas volto convencido Eu não me acostumei Nas terras onde andei Amém Amém Podia colocar aquele fundo musical Do teclado maestro Queridos irmãos e irmãs Na mesma fé em Jesus Cristo A missa que estamos celebrando hoje É a missa do 24º domingo Do tempo comum E certamente neste dia de hoje Eu e você Que somos cristãos Que celebramos o dia do Senhor Estamos neste momento Envolvidos de uma certa forma Seja pela Rede Brasil de televisão Seja através do Facebook Ou através do meu canal no Youtube Das minhas redes sociais Neste momento estamos ligados ao vivo Para todo o Brasil e para todo o mundo Para louvar Para agradecer a Deus É também uma missa de ação de graças De cura, de libertação É um momento também de oração De milagres E de meditação Da palavra de Deus E a liturgia de hoje Nos propõe Uma belíssima mensagem Veja só O que diz a primeira leitura Do livro do Eclesiástico Diz a palavra o seguinte O rancor E a raiva São coisas detestáveis Preste atenção O rancor e a raiva São coisas detestáveis Até mesmo o pecador Procura dominá-las Quem se vingar Encontrará a vingança do Senhor Que pedirá severas contas Dos seus pecados Perdoa A injustiça cometida Por teu próximo Assim Quando orares Teus pecados Serão perdoados Se alguém guarda raiva Contra o outro Como poderá pedir a Deus A cura Se não tem compaixão Por seu semelhante Como poderá pedir perdão Dos seus pecados Notem que a palavra de Deus De hoje É muito clara Você meu irmão E minha irmã Que está me assistindo Preste bem atenção Se você tem rancor Se você tem raiva Se você tem ódio No teu coração Tem pessoas que falam Com uma facilidade Eu tenho uma raiva De fulano Padre meu coração Está com raiva Pior ainda Quando você diz Nossa Eu tenho um ódio Do fulano Eu não posso ver Fulano Nem pintado de ouro Na minha frente A palavra de Deus Diz que o rancor E a raiva São coisas Detestáveis Primeira coisa Depois Quem se vingar Encontrará Encontrará Vingança Cuidado Porque O que você planta Você vai colher Em outras palavras É isso que está dizendo A palavra de Deus Hoje pra mim Pra você O que você plantar É exatamente O que você vai colher Isto serve Para a nossa vida Em todos os âmbitos Seja no âmbito Afetivo Seja no âmbito Profissional Seja no âmbito Familiar Seja No âmbito Fraterno Em qualquer circunstância A raiva E o rancor São coisas Detestáveis E nada Justifica Nós temos Mania De justificar Os nossos erros Nós queremos Justificar A nossa raiva Nós queremos Sempre arrumar Uma desculpa Nós queremos Justificar O nosso rancor Poxa Eu estou assim Padre Porque fulano Fez isso comigo E fulano Não poderia Ter feito isso As vezes As pessoas Me procuram E querem Me convencer De qualquer forma De qualquer maneira De que a raiva Que ela sente No coração O ódio Que ela sente No coração Tem justificativa Não tem Nada se justifica Quando se fica Com o coração Amargurado Rancoroso Raivoso Não é este O projeto de Deus Para mim E para você Meu irmão Deus não nos criou Para vivermos Com rancor Com a raiva Com o ódio Deus não nos criou Para sermos Homens e mulheres Vingativos Você que gosta Da vingança Eu vou Vingar O meu marido Meu ex-marido Fez isso comigo Me maltratou Me fez o mal Ele vai ter que pagar Eu vou fazer justiça Com as próprias mãos Não Deixe que a justiça Vem de Deus Deixe que também Tenha a justiça Dos homens Deixe que o que ele plantou Ele vai colher Fique tranquilo Tranquila Ninguém planta banana E colhe feijão Não Se você planta banana Você vai colher banana Se você planta feijão Vai colher feijão Você colhe na vida Exatamente aquilo Que você planta Isso está mais Do que comprovado E sabe por que Deus não nos criou Para o rancor Para a raiva Para o ódio Nem para a vingança Porque Ele quer que eu e você Tenhamos livre acesso A ele E não se tem Livre acesso A Deus Não se tem Livre acesso Com Deus Se você está Com seu coração Cheio de rancor De mágoas De ódio De raiva Às vezes Acontecem Algumas coisas Na nossa vida Meu irmão Minha irmã E nós não conseguimos Entender o porquê Quando na verdade A palavra de Deus É tão clara Quando na verdade A palavra de Deus Nos ensina Com uma clareza Tamanha E eu e você Que não queremos Entender Olha só O que Deus Está nos dizendo Escuta Se alguém Guarda raiva Contra o outro Como poderá Pedir a Deus A cura Como é que Uma pessoa Com raiva Com ódio Com rancor Com mágoas Pode estar Enfiado Ou enfiada Dentro da igreja Rezando Assumindo Os compromissos Pastorais Estando A frente De algum trabalho Pregando A palavra Falando Sobre o amor Sobre o perdão Ou seja Pregando Uma coisa Que Ele ou ela Mesmo Não vive Padre Por que Que a minha vida Está um atraso Por que Que eu dou Um passo Para frente 50 passos Para trás Por que Por que Que eu peço Para Deus A cura E não sou curado Eu vejo Pessoas sendo curadas E eu não Essa semana Mesmo Eu recebi Dois Dois Ou três Testemunhos De curas Cura do câncer Eu fico imaginando Por que Que essa pessoa Foi curada E o outro E o outro Não Tem muitas Explicações Mas uma Delas É essa Como é que Você que guarda Raiva Contra o outro Como é que Você pode pedir A Deus A cura Como é que Você pode pedir Para Deus Curar você Se você está Com seu coração Cheio de rancor De ódio De mágoa A sua vida Não vai para frente Por causa disso Os seus empreendimentos Os seus negócios Não vão para frente Por causa disso Porque existe algo Em você Que precisa ser Resolvido Enquanto não for Resolvido Você não obterá Cura Eu me lembro agora E já contei uma vez Não sei se contei aqui Mas nesta Numa ocasião aqui Mas em algum momento Com certeza Eu já contei essa história De uma paroquiana minha Quando eu era paroco Lá em Brasília Que já vivia Há mais de 30 anos Ou 20 anos Não me recordo exatamente Com uma dor de cabeça Que não tinha cura Certa vez Ela me disse Padre Eu não sei mais O que eu faço Eu estou há 30 anos Ou há quase 30 anos Com uma dor de cabeça Padre Que não tem cura Todos os dias Eu passo horas Madrugadas Afora Acordada Já tomei Todos os remédios Já fiz tudo Quanto é exame Padre E esta dor de cabeça Não sara E eu celebrava A missa de cura E de libertação Em Brasília Toda semana E é muita gente E me chamava a atenção Quantos milagres Quantas curas Como Deus operava Naquelas missas Tenho saudades Inclusive Desse tempo E Deus continua Operando hoje Agindo Deus Quem impedirá O fato é que Esta pessoa Loan Certa vez Num momento De conversa Assim De descontração A gente batendo Um papo Ela me disse Padre Tenho mais ou menos Uns 30 anos Que eu não converso Com a minha irmã E quando ela disse Assim Mais ou menos 30 anos Que eu não converso Com a minha irmã Eu me lembrei De que Dias atrás Ela tinha conversado Comigo E tinha me dito Que havia mais ou menos 30 anos Que ela tinha Essa dor de cabeça Que não sarava Aí eu liguei Uma coisa com a outra Eu falei Tem mais ou menos 30 anos Que ela não conversa Com a irmã Tem mais ou menos 30 anos Que ela tem Uma dor de cabeça Que não tem cura Pronto Já encontrei A resposta Esta dor de cabeça Só vai ser curada Ela só vai ser liberta Desta cura Ela só vai adquirir O milagre O dia que ela Perdoar a sua irmã O dia que as duas Se perdoarem Deus Me inspirou Naquele momento Para dizer isso Para ela Eu falei Olha fulana Pois eu te digo Que não tem médico Que vai te curar Eu te digo Que você já fez Todos os exames E você vai continuar Fazendo exames Na sua vida Você vai continuar Gastando o seu dinheiro Com todos os médicos Todos os tratamentos Particulares Os melhores Do Brasil E do mundo E você não Será curada Desta dor de cabeça Enquanto Você Não curar O seu coração E eu comecei A falar Para aquela pessoa Tudo O que havia Acontecido Com ela E com a irmã Dela Quase 30 anos Atrás Ela começou A chorar Ficar em prantos E eu falei Para ela Olha A primeira oportunidade Que você tiver Vá se reconciliar Com a sua irmã E você vai ver Só o milagre Acontecer Na sua vida Mas padre E se ela Não me der o perdão Se ela não der o perdão O problema é dela Vá buscar o seu Minha irmã Vá buscar a sua cura Vai buscar o seu milagre Se ela quiser Bem Se ela não quiser Amém O problema é dela Que fique ela Com os problemas dela Mas você não pode Morrer com esse problema Você não pode Continuar vivendo assim Deus não quer Que você vive Esse sofrimento Calce as sandálias Da humildade Vá em busca Do perdão Se ela errou Contra você Ou se você Errou contra ela Nesse momento Não cabe Agora julgar Quem tem mais culpa Do que o Se um tem mais culpa Do que o outro Não Existe um problema Existe um pecado Existe uma discussão Existe uma situação Mal resolvida E tem que ser resolvida Porque se trata De duas irmãs O sangue Que corre nas suas veias É o sangue Que corre nas veias Da sua irmã E essa dor de cabeça Que você vem trazendo Há mais de 30 anos É isso Não tem outra situação Não tem outra explicação Eu agora Relendo aqui A primeira leitura Me lembrei Dessa história Porque A própria leitura Está dizendo isso Se alguém guarda Raiva contra o outro Como é que poderá Pedir a Deus A cura Como é que você Pode pedir Para que Deus Haja na sua vida Como é que você Pode pedir Para que Deus Faça alguma situação Realize alguma situação Na sua vida Se você está Com seu coração Cheio de raiva De rancor De ódio Não Não vai ser curado É por isso É por isso que a gente Vai entendendo Aos poucos Depois O porquê Existem sérias situações Na vida De cada um de nós Que são mal resolvidas É por isso que a gente Vai entendendo Aos poucos O porquê Que A gente tem Uma determinada doença Que não tem cura Ah eu já tomei Tudo quanto é remédio Já fiz tudo quanto é exame Já fui tudo quanto é médico Que não sei o que que acontece A maioria das situações Das nossas doenças A própria ciência diz São doenças Psicológicas São doenças Que a gente Atrai Por conta Da nossa maldade Da nossa raiva Do nosso rancor Do nosso ódio Dos nossos ressentimentos Aliás Uma pessoa Com ódio Com rancor Com raiva Com ressentimento Já é uma pessoa doente Você já reparou Como é que uma pessoa Rancorosa Que tem ódio no coração Que tem raiva Já reparou Como é que é o semblante Dessa pessoa Notem só O semblante Das pessoas Que vivem com raiva Com rancor Com ódio Com ressentimento Já é um semblante De uma pessoa triste De uma pessoa doente De uma pessoa enferma Pessoa depressiva Ninguém quer estar perto Veja a diferença Que é estar ao lado Ou na presença De pessoas alegres Felizes Pessoas Pessoas bem resolvidas Quantas pessoas Que a gente conhece Que são pessoas felizes São bem resolvidas Hoje pela manhã Eu estava fazendo A unha Do meu pé E uma amiga Assim da minha família Uma amiga nossa Já de muitos anos Que mora Que mora No nosso bairro Em Mogi das Cruzes E ela foi lá O Alessandro Mulher que veio do nada Pobre Trabalhou Foi empregada Doméstica Faz unha Todos os dias Vai aqui Vai ali Conseguiu juntar O dinheiro dela Comprar o carro dela Comprar o terreno dela E tudo E sabe o que mais Me impressiona Nessa mulher Minha mãe dizia Ela é feliz Ela é assim O tempo todo Sorrindo Não tem uma vez Que você encontra Com a neguinha Que ela não esteja Sorrindo Que ela não esteja Alegre Pessoa bem resolvida Você olha pra cara De um traste Desse aqui Por exemplo Aí Aí dá dó Tem a cara de coitado Aí Depressivo Triste Amargurado É Então Deus não quer isso Deus quer que você Seja um homem feliz Um homem realizado Uma mulher realizada Sabe por quê? Porque a felicidade A alegria Ela abre caminhos Sua vida está com o caminho Travado Amarrado As coisas não acontecem Porque você é um homem triste Uma mulher triste Um homem deprimido Uma mulher deprimida Um homem angustiado Uma mulher angustiada Um homem rancoroso Uma mulher rancorosa E um homem Uma mulher rancorosa Um homem desse jeito Uma mulher desse jeito Ninguém quer ter por perto Eu não quero Eu não Eu gosto de estar ao lado De gente feliz Eu vivo o tempo todo Feliz Procuro viver o tempo todo Alegria Procuro ao máximo Ser feliz Eu gosto de estar ao lado Eu gosto de estar ao lado De pessoas felizes Eu gosto de conviver Com pessoas Bem humoradas Eu gosto de conviver Com pessoas Que dão risada Da desgraça Que contam as desgraças Da sua vida E riem Eu conto tanta coisa ruim Que aconteceu comigo E dou risada Hoje mesmo Eu contando algumas histórias Para minha funcionária Aqui em casa Para a Zélia De pessoas De amigos Assim De parentes De pessoas Que me fizeram Sofrer muito E ela dizia assim Padre O senhor conta Essas histórias O senhor conta rindo Como é que Como é que pode Padre E sabe o que mais Eu acho interessante No senhor O senhor Perdoou essas pessoas O senhor Convive com essas pessoas Que te fizeram mal E o senhor Convive tão bem O senhor Ajuda essas pessoas Eu falei Zélia É por isso Que eu sou feliz Porque a palavra De Deus Diz que nós temos Que amar Os nossos inimigos Amar os amigos Que diferença faz Jesus diz isso A gente tem que ajudar Aqueles que precisam Ajudar quem não precisa Que diferença faz Ser amigo De quem é meu amigo É muito fácil Eu quero ver Ser amigo De quem é meu inimigo De quem me desejo mal De quem não me quer Não me quer bem Você foi criado Para ser um homem E uma mulher feliz Você está proibido Você está proibida De viver a infelicidade O rancor A raiva São sentimentos Detestáveis Diz a palavra E não adianta Você pedir a Deus A cura Se você guarda A raiva contra o outro Está aqui na palavra Está aqui Não adianta Logo mais Nós vamos fazer Uma oração de cura De libertação E se você não Pedir perdão Se você não Tirar do seu coração Essa raiva Contra a outra pessoa Seja lá Quem for E seja o que Ela tenha feito Por você Eu sei Que essa pessoa Te fez mal Não precisa Não precisa você Me explicar Padre Mas ela me fez Muito mal Não importa Ela vai colher A maldade Que ela fez Para você O que você Não pode É permitir Que o mal Que ela te fez Faça você Ser uma pessoa Uma pessoa Má Faça que você Vire uma pessoa Má Não O mal Que essa pessoa Fez para você É para justamente Você não fazer Para ela E não fazer Para ninguém É para você Ver que aquele mal É tão ruim Faz tão mal Fez tão mal Para você Que você não Pode fazer Para ninguém E nem Para você mesmo Daqui a pouco Vamos orar E se você Guarda raiva Contra o outro Como você Poderá pedir A Deus A cura Se você Não tem Compaixão Do seu semelhante Como poderá Pedir perdão Dos seus pecados A igreja Está cheia De gente Assim É mas Está cheia Na igreja católica Na igreja evangélica As igrejas Estão lotadas E nos primeiros Bancos Então Nem se fale A missa Começa sempre Com o ato Penitencial Com o pedido De perdão Está todo mundo Lá pedindo Perdão Para Deus E Deus Está dizendo Para mim Para você De que adianta Você pedir Perdão Dos seus pecados Se você Não tem Compaixão Do seu semelhante Sabe o que eu achei interessante Aqui no finalzinho Dessa primeira leitura Eu ainda estou Na primeira leitura Olha que coisa interessante Se ele que é um mortal Guarda rancor Quem é que vai alcançar perdão Para os seus pecados Lembra-te do teu fim E deixa de odiar Pensa na destruição E na morte E persevera Nos mandamentos Pensa nos mandamentos E não guardes Rancor ao teu próximo Pensa na aliança Do altíssimo E não leves em conta A falta alheia Pensa Três vezes Pensa Pensa na destruição E na morte Pensa nos mandamentos E pensa na aliança Do altíssimo Na aliança com Deus Por três vezes A palavra usa Pensamento Pensa O que mais me chama A atenção aqui É exatamente o seguinte Pensa Na destruição E na morte Que é o que a gente Menos pensa O maior problema Do ser humano É achar Que ele é Imortal O seu maior problema É você achar Que você Não vai morrer Pois eu te digo Meu irmão Que você não vai durar Mais que cem anos Diz a palavra Diz a palavra 106 anos 106 Não conheço Ninguém Que tenha 150 anos Você Que tem 70 Que tem 80 Que tem 60 Não é mais Nem um garotinho E nem uma garotinha Você Você está Com o pé Mais na cova Do que eu E sabe O que vai acontecer Com você Não vai demorar Muito Você vai morrer E vai deixar Tudo Vai deixar Seus ouros Vai deixar Seu carro Vai deixar Sua casa Vai deixar Seu dinheiro Vai deixar Seus bens Tudo aquilo Que você Viveu Com a sua ganância Com o seu egoísmo Vai ficar Porque no caixão Não tem gaveta E seu burro Sua burra Vai ficar Sabe pra quem? Pro outro Pra outra Você é tão burro Você é tão burra Que você Nem sequer Aproveitou Ou aproveita Com você mesmo É o tal Do pai E da mãe Que se preocupa Com o futuro Do filho Já parou Pra pensar Que todo pai E toda mãe Trabalha em função Do filho O pai Se mata De trabalhar A mãe Se mata De trabalhar Ah que eu tenho Que deixar Pro meu filho Já cansei De dizer Pra você Que a maior E melhor herança Que você tem Que deixar Pro seu filho E pra sua filha É Jesus Cristo Os valores Morais Éticos E religiosos Se você Deixar Essa herança Para os seus filhos Eles Sabiamente Saberão Administrar Se é Que vai Ficar Alguma Herança Se não Ficar A melhor E verdadeira Herança Que é Jesus Cristo Os valores Morais Éticos Religiosos Como herança Para os seus filhos Sabe o que vai acontecer? Quando você Fechar os olhos Quando você Acabar de ser Enterrado Quando você Acabar de ser Enterrada Seus filhos Vão É se matar E olha Que é o que Eu mais vejo Hoje Principalmente Quem tem Muito dinheiro Quem tem Muita herança Quem tem Muitos bens Ali mesmo No velório O pau Está comendo Já Estão se matando Recentemente Eu vi isso Por isso Aproveita Aproveita Sua vida Não se preocupe Muito com Seu filho Não Você tem Que dar Educação Você tem Que Deixar De herança Jesus Cristo Religião Valores E bens Materiais Os seus filhos Precisam Trabalhar Para conquistar Igual você Trabalhou Igual você Conquistou Certamente Não foi fácil Não dê nada De mão beijada Não Porque tudo Que você recebe De muita mão beijada Você não valoriza E a relação De pais Com filhos É exatamente isso Pensa Na sua morte Você vai morrer Você vai morrer E não adianta você pagar Uma de garotinha Você que está com 70 Com 80 Não é garotinha não Não é garotinho não Ah mas eu tenho dinheiro Eu faço plástica Eu estico tudo Pode esticar tudo Daqui a pouco Você vai ficar esticadinha No caixão E vai virar pó E não vai ser lembrado E nem lembrado Se morrer agora Então na época De pandemia Só pode fazer Três horas De velório Antes da pandemia Ficava 24 horas Passava a noite Agora não Agora morreu É três horinhas só Não dá nem tempo De chorar muito Em cima do defunto No dia seguinte Três horas depois Já está na terra E aí A sua ignorância Para onde foi O seu rancor O seu ódio A sua raiva Lembra-te do teu fim E deixa de odiar Pensa na destruição E na morte Pensa nos mandamentos Não guardes rancor Ao teu próximo Pensa na aliança Do Altíssimo E não leves Em conta A falta alheia Queria poder Falar mais ainda Sobre a segunda leitura E sobre o Evangelho Mas eu falei muito E o diretor Está ali atrás da câmera Já falando para mim Assim ó Eu quero dizer Eu quero dizer para o diretor Que eu estou aqui Na minha casa E na minha casa Eu fico o tempo Que eu quiser Quando eu estou Na televisão Eu tenho que fazer O tempo da televisão Agora na minha casa Eu fico o tempo Que eu quiser E se você desligar Essa câmera da televisão Eu fico com a câmera Da internet ligada E o povo vai ficar Me assistindo pela internet Então se você quer Ficar aí bem Não quiser amém Que eu vou falar Eu vou E fica quietinho aí Filmando bonitinho Até eu terminar Que eu não terminei De falar ainda Agora eu vou falar Da segunda leitura Esse tempo todo Só foi da primeira Ainda tem a segunda Depois tem a terceira Mas muito rapidamente É Que aqui quem canta É galo Não é galinzé não Lá na sua casa É galinzé que canta Aqui não É Aqui é galo dos babos Dos bão É E se me incomodar demais Eu pego o telefone agora E ligo para o doutor Marcos Tolentino Que é o dono da televisão Aí ele tira tudo aqui Tira da programação E diz Pode ficar aí padre Ligo para a mulher dele Nós ficamos aqui Umas duas horas mais ainda Mas eu queria Inclusive aproveitar Deixando as brincadeiras de lado Até para a gente Descontrair um pouco Eu quero convidar você Que está no meu Facebook Para você fazer o seguinte agora Para você compartilhar Essa missa Está boa essa missa de hoje Está uma benção de Deus Louvado seja Deus por isso Você que está me acompanhando Pelo Facebook Compartilhe É compartilhar que chama Não é isso? Quando a pessoa compartilha Acontece o que Tiago? Você que é internauta aí Quando a pessoa compartilha Aparece na página da pessoa Então todos os contatos da pessoa Vai ver o que ela compartilhou Quer dizer que eu por exemplo Eu tenho um milhão de contatos Se eu compartilhar por exemplo Qualquer coisa No meu contato As um milhão de pessoas Que me seguem Vai ver Pois agora que vocês me falaram isso Depois de tanto tempo Eu não sabia disso Eu tenho um milhão e cem mil Pois é Você está sabendo mais da minha vida Que eu Está cuidando muito da minha vida Para o meu gosto É Aliás eu vou cuidar da minha alma Porque da minha vida Já tem muita gente cuidando E você é uma delas É Então Compartilhe Nós temos 5200 pessoas No Facebook Nos assistindo agora Eu gostaria que essas 5200 pessoas Que estão no Facebook Clicasse lá Compartilhar Tá bom E aí eu queria terminar aqui Rapidamente Agora Vou tentar Enxugar um pouquinho aqui A mensagem da segunda leitura Do Evangelho A carta de São Paulo aos Romanos Diz o seguinte Irmãos Ninguém dentre vós Ninguém dentre nós Vive para si mesmo Ou morre para si mesmo Olha que coisa bonita Se nós estamos vivos É para o Senhor Que vivemos Se nós morremos É para o Senhor Que morremos Portanto Vivos ou mortos Pertencemos ao Senhor Cristo morreu E ressuscitou Exatamente Para isso Para ser o Senhor Dos mortos E dos vivos Para dizer Tudo é para Deus Tudo é Tudo é de Deus Tudo é do Pai Lembra daquela música Maestro Você que diz assim Não, mas Essa casa é minha Esse carro é meu Essa fazenda é minha Nada é teu Meu irmão Tudo é de Deus Ah, esse carro é meu Não paga o IPVA Para você ver o que acontece Hoje eu fui Fui na oficina Ver o meu ônibus E quando eu cheguei lá na oficina Tinha um ônibus Todo desmanchado Eu até brinquei com o mecânico lá Eu falei Eu vou embora Porque daqui a pouco A polícia federal Vai baixar aqui Vai me levar Porque vocês estão Desmanchando o ônibus aí Não, padre Esse ônibus aqui É o seguinte Ele tem mais De 30 mil reais De multa Então não compensa Reformar ele Então o dono pegou E me vendeu Esse ônibus Baratinho Para eu poder Desmontar E tirar as peças E revender as peças Quer dizer Se você não pagar Direitinho Alguém vai te tomar Você não pode dizer Que o carro é seu Enche de multa Para você ver Daqui a pouco Você está O seu carro A multa vale mais Do que o seu carro Vai ter que desmanchar Não paga Para você ver A prestação Porque hoje Todo mundo tem carro A prestação Todo mundo tem Ninguém compra Carro à vista O nego está lá Com o carrão Está com a prestação 3, 4 meses atrasada Não é, maestro? 5? O banco vai buscar Pode ter certeza Você está com quantas Prestações atrasadas? Está em dia? Pois eu mudo meu nome Se estiver em dia É, não está Se não pagar Na terceira Na quarta O banco vem buscar Eu já sei Que eu já perdi carro assim Meu segundo carro Eu não paguei Não tinha condições Aí teve busca e apreensão E levou embora Não tem jeito Se carro é meu Não é Se a casa é minha Não paga o IPTU Para você ver Se a prefeitura não vem E leva Bota a sua casa No leilão Nada é teu No caixão No caixão No caixão não tem gaveta Você não leva carro Não leva casa Não leva boi Não leva fazenda Não leva nada Tudo é do Pai Toda honra e toda glória Tudo é do Pai Nada é teu Tudo que nós fazemos É para Deus Para a honra e glória de Deus Nossa vida é para Deus Se vivemos ou morremos Tudo é para o Senhor Ninguém dentre nós Vive para si mesmo É por isso que você também É convidado a partilhar Nós estamos passando Por um momento tão difícil Essa pandemia Quanta gente Tendo dificuldade E você se sente bem Tendo tanto Sabendo que aquele outro Que está aí do seu lado Tem tão pouco Está necessitado Olha o que diz a palavra Quem tem duas túnicas Dê uma para quem não tem Agora é a hora de você Colocar em prática isso Não adianta você Bater no peito E dizer que você É a mulher mais rica O homem mais rico Que a sua conta Está altíssima Para que? Não adianta Meu irmão Minha irmã Eu não quero ser O homem mais rico Do cemitério E você Você quer ser A mulher mais rica Do cemitério? Esses dias Eu estava passando Aqui no cemitério Aqui em São Paulo Aquele cemitério chique Que tem ali Como é que chama mesmo Maestro? Aquela avenida Perto da Avenida Paulista? Não Qual é o cemitério? Consolação E eu passando lá perto E por acaso Eu entrei no cemitério Para poder Fazer uma visita lá Com a minha funcionária Que ela Eu tinha comentado Com ela Que aquele cemitério Era chique Ela A Zéia Diz Padre Vamos entrar aqui Para a gente ver Vou mostrar lá Para você Aí passamos lá Perto de uma De uma sepultura De uma mulher famosa Passada Rica Aí a Zéia Olhou e falou Olha padre Sabia que essa mulher Aqui era Riquíssima Famosíssima Falei Pois é Sabia Está aí Debaixo da terra Ser a mulher Mais rica Do cemitério Para mim Não interessa Seja a mulher Mais rica De saúde Seja a mulher Mais rica De felicidade De realizações Seja a mulher Mais rica Viva Não morta Aumentou Mais mil pessoas No facebook Obrigado Obrigado pelo carinho Só você compartilhar Lá Que já aumentou Mais mil E no youtube Depois Veja quantos tem No youtube Por favor E aqui Eu quero terminar Quero terminar Falando do evangelho O evangelho É mais uma vez Que jesus Aproxima-se Dos seus discípulos É mais uma vez Que os seus discípulos Se aproximam de jesus É mais uma vez Que pedro Chega até jesus E pergunta Senhor Quantas vezes Eu devo Perdoar Se o meu irmão Pecar contra mim Até sete vezes Notem que a primeira Leitura A segunda leitura Tem tudo a ver Com o evangelho A primeira leitura Nós estamos falando Do rancor Da raiva O livro do eclesiástico Dizendo Rancor A raiva São coisas Detestáveis Como é que você pode Pedir a cura a deus Se você guarda Raiva Se você guarda Rancor Pensa na sua morte Você vai morrer Para com isso Meu irmão A segunda leitura Também Dizendo que Tudo que nós fazemos Deve ser para deus E o evangelho Pedro está perguntando Então senhor Se o meu irmão Pecar contra mim Se o meu irmão Fizer uma maldade Comigo Quantas vezes Que eu tenho que perdoar Setenta vezes Sete Ou até sete vezes Jesus respondeu Não te digo Até sete vezes Mas setenta vezes Sete Porque o reino dos céus É como um rei Que resolveu Acertar as contas Com seus empregados Quando começou O acerto Levaram-lhe Um que lhe devia Uma enorme fortuna Como o empregado Não tivesse Com o que pagar O patrão E o patrão Mandou Que esse empregado Fosse vendido Como escravo Junto com a sua mulher Com a sua família Mais uma metáfora De Jesus Mais uma história Jesus contando Para que ele pudesse Pagar a dívida Só que o empregado Fez Caiu aos pés Do patrão Prostrado E suplicava Dá-me um prazo Eu vou te pagar Tudo O patrão Teve compaixão Soltou o empregado E perdoou-lhe A dívida Ao sair dali Diz a palavra Que aquele empregado Encontrou um dos seus Companheiros Que lhe devia Apenas Sem moedas Ele agarrou Começou a sufocá-lo Dizendo Paga o que me deves O companheiro Que devia Para ele Caiu aos seus pés E disse Dá-me um prazo Eu vou te pagar Mas o empregado Não quis saber disso Saiu Mandou jogá-lo Na prisão Até que pagasse O que devia Vendo o que havia Acontecido Os outros empregados Ficaram muito tristes Procuraram o patrão E contaram tudo Olha Aquele empregado Que o senhor Perdoou a dívida dele Que o senhor Mandou vender ele A mulher e os filhos Para que ele Pagasse a dívida Ele que prostrou Diante dos seus pés Te pediu perdão Te pediu tempo O senhor perdoou ele O senhor não sabe O que aconteceu Lá no meio do caminho Ele encontrou com um Que devia Só cem moedas Para ele E ele mandou Prender Bateu Sufocou E aí os empregados Contaram tudo Para o patrão E o patrão Mandou chamá-lo E olha o que o patrão Diz Seu empregado Perverso Eu te perdoei Toda tua dívida Porque tu me suplicastes Não devias Tu também Ter compaixão Do teu companheiro Como eu tive Com paixão De ti O patrão Indignou-se E mandou Entregar aquele Empregado Aos torturadores Até que pagasse Toda sua dívida É chocante O que vai ser O que eu vou dizer Agora Mas é a palavra E eu tenho Que dizer O que diz A palavra Sabe como termina O evangelho de hoje Assim É assim Que o meu pai Que está nos céus Fará convosco Se cada um Não perdoar De coração Ao seu irmão É assim Deu para você entender Quem planta Colhe E você vai colher Exatamente O que você plantou Cuidado Muito cuidado Não é esse O desejo de Deus Para mim E para você Mas pode ser O meu desejo E o desejo Seu para você Cuidado Não confunda Os seus desejos Com os desejos De Deus Os pensamentos Do Senhor Não são Os nossos pensamentos Os desejos Do Senhor Não são Os nossos desejos As vontades Do Senhor Não são Nossas vontades Muito cuidado Os seus pensamentos Os meus pensamentos Os nossos pensamentos Não são Os pensamentos De Deus Deus pensa Muito diferente De nós Porque Deus Nos ama Porque Deus É amor Por isso Mais uma vez Eu te digo Gaste Mas não gaste A sua fortuna Aliás Que a sua fortuna Seja O perdão E o amor Porque é o único Tesouro Que se multiplica Por divisão Quanto mais Você ama E perdoa Quanto mais Você dá Muito mais Você recebe Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra E toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco Se sou fraco E pecador Bem mais forte É o meu Senhor Que me cura Por amor Creio em Deus Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Que em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Vamos fazer o nosso ofertório Você que está nos assistindo Pode fazer a sua oferta Com a sua doação Está aí no rodapé Da sua televisão Os dados da conta bancária Onde você pode fazer O seu ofertório Oferecendo Sobretudo a sua vida Que é o mais importante Mas também a sua colaboração São dados da videoproduções artísticas Faça a sua oferta A sua colaboração E Eu agradeço imensamente E peço a Deus Que o abençoe E multiplique Tudo o que você Fizer de bom coração Juntos acompanhemos Esse nosso momento Do nosso ofertório Bendito seja Senhor Deus do Universo Pelo pão que recebemos De vossa bondade Fruto da terra E do trabalho do homem Que agora vos apresentamos E para nós Se vai tornar Pão da vida Bendito seja Deus Para sempre Pelo mistério Desta água E deste vinho Possamos Senhor Participar Da vossa divindade Que se dinou Assumir a nossa humanidade Bendito seja Senhor Deus do Universo Pelo vinho Que recebemos De vossa bondade Fruto da videira E do trabalho Do homem Que agora vos apresentamos E para nós Se vai tornar Vinho da salvação Bendito seja Deus Para sempre De coração Contrito e humilde Sejamos Senhor Acolhidos por vós E seja o nosso Sacrifício De tal modo oferecido Que vos agrade Senhor nosso Deus Lavai-me Senhor Das minhas faltas E purificai-me Dos meus pecados Orai irmãos e irmãs Para que este nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Acolhei Ó Deus Nós vos pedimos Sede propício As nossas súplicas E acolhei com bondade As oferendas Dos vossos servos e servas Para que aproveite A salvação de todos O que cada um trouxe Em vossa honra Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa Palavra viva Pela qual tudo criastes Ele é o nosso Salvador e Redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir A vossa vontade E reunir o povo santo Em vosso louvor Estender os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos Celebram vossa grandeza Os santos Proclamam vossa glória Concedem-nos também a nós Associar-nos aos seus louvores Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo E fonte de toda santidade Santificai Pois estas oferendas Derramando sobre elas O vosso Espírito Afim de que se tornem Para nós O corpo E o sangue De Jesus Cristo Vosso Filho E Senhor nosso Estando para ser entregue E abraçando livremente A paixão Jesus tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comem Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa morte E proclamamos A vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois A memória da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos de estar aqui Na vossa presença E vos servir E nós vos suplicamos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Com o Papa Francisco Nosso Bispo Pedro Luiz Dom Odilo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos também Dos nossos irmãos E irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos juntos Com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Livrai-nos de todos os males Ó Pai Dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Guardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Esta união do corpo e do sangue de Cristo Senhor nosso que vamos receber Nos sirva para a vida eterna Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Que cumprindo a vontade do Pai E agindo com o Espírito Santo Pela vossa morte Deste vida ao mundo Livrai-me dos meus pecados E de todo o mal Pelo vosso corpo E pelo vosso sangue Dá-me sempre cumprir A vossa vontade E jamais separar-me de vós Provai e vede Como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra O seu refúgio Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dizei uma só palavra Eu serei salvo O corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Chegado o momento da comunhão Já no finalzinho da nossa missa Você que está em casa Faça o seu momento da comunhão espiritual Reze Faça o momento de silêncio Ofereça esta Eucaristia Esta missa Por esta intenção especial Que você traz dentro do seu coração Desde o início da nossa celebração E aí Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que a ação da Vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do Vosso sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. E agora, no momento final, após termos celebrado esta Eucaristia, em ação de graças, pela nossa novena, na nona semana, no nono sábado, nós queremos agradecer mais uma vez a Deus, consagrar a nossa vela da gratidão. Aqui, aos pés de Santa Rita, está a última vela. Durante as nove semanas, nós rezamos e consagramos e abençoamos cada vela, cada tema. Cada semana é um tema diferente. Hoje, nada melhor do que abençoar e consagrar e acender a vela da gratidão. Afinal de contas, nós temos muito mais motivos para louvar e agradecer a Deus do que para pedir. O que você quer agradecer a Deus no dia de hoje? Quais são os motivos pelos quais você, neste momento, quer dizer Deus obrigado? Certamente pela vida. A primeira coisa que eu quero agradecer a Deus hoje é pelo dom da minha vida. Com toda essa confusão de coronavírus, de pandemia, de quarentena, o Senhor nos libertou, nos livrou. Até aqui, o Senhor me livrou. Desta maldição, deste vírus, desta pandemia. Até aqui, o Senhor também te livrou. Agradeça. Diga ao Senhor, obrigado, Jesus, pela minha vida, pelo dom da minha vida, pelos meus familiares, pelos meus amigos. Obrigado, Jesus, porque eu tenho o pão nosso de cada dia em minha casa. Até aqui não faltou o alimento em minha casa, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque até aqui não tem faltado a alegria, a paz, a serenidade, a tranquilidade, os dons do Espírito Santo, a sabedoria. Até aqui, o Senhor me vigiou, me guardou, me libertou. Obrigado, Senhor, em nome de cada um telespectador, em nome de cada pessoa que está me assistindo, Jesus, eu te louvo e te agradeço. Deus, abençoe e consagro esta vela da gratidão. Ao acender esta vela, Jesus, cada gota, cada cera que for escorrendo, é o meu agradecimento por Ti, Jesus, estar comigo. Por não me deixar sozinho, por me libertar de toda maldição, por me curar, por me estar guardando todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia, dos meus inimigos, de toda e qualquer doença, de toda e qualquer enfermidade do corpo e dão. Eu abençoo e consagro esta vela, e te abençoo agora você que está me assistindo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, certamente você deve ter acompanhado durante toda a missa, e eles devem ter certamente filmado este lindo oratório. Que foi um presente que eu recebi, para a gente poder recordar a nossa novena, você que nos acompanhou. Então foi feita uma quantidade limitada, é isso né, quando tem uma... é limitada que se fala. Foi feita uma quantidade limitada desta capela, ela é feita madeira, olha só, bem bonita, com os detalhes. Santa Rita, rogai por nós, com o chapeuzinho aqui, Padre Alessandro Campos. E eu achei super interessante os detalhes, olha só o acabamento, com duas... como chama isso aqui? Como chama isso, Tiago? Dobradiça, olha. Então você fecha, e aí você abre a capelinha de Santa Rita, material perfeito, com aqui a foto do Espírito Santo. E olha só que coisa que legal, que interessante que fizeram. Me mostraram hoje aqui, atrás, a oração de Santa Rita. Com uma foto do Padre Alessandro aqui, para você guardar de lembrança. Toda vez que você fizer a oração de Santa Rita, você vai ter que rezar por mim. Não vai ter jeito. Obrigatoriamente, você vai ter que rezar por mim. Então, se você deseja adquirir essa lembrança, esse presente, você vai entrar no site, que vai estar aí no rodapé. Está vendo? www.divinoaltar.com.br Não sei o que você vai encontrar lá nesse site, eu sei que você entra lá e vai ter essa capela para você adquirir. Lá vai estar explicando tudo. Não sei também nem quanto custa, mas de qualquer forma, se você quer adquirir esse presente, essa lembrança, eu amei o presente. Amei essa lembrança. Estou levando para mim, para minha mãe. Acho que eu ganhei mais três ou quatro ali, vou dar para você um, maestro. É evangélico também, mas vai ter que ficar com a Santa Rita lá, não vai ter jeito. Quando eu for na sua casa, eu vou ver se está lá. E se você quiser adquirir, você vai então entrar no site www.divinoaltar.com.br. Está certo? O que eu queria fazer por você agora, para a gente poder encerrar a nossa novena com chave de ouro? Uma oração de cura e de libertação. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a mão no seu coração agora e vai olhar para a cruz do Senhor. Eu quero pedir aos nossos câmeras isso, que foque aqui na cruz do Senhor, porque esse momento vai ser muito especial. É um momento em que nós vamos orar e que eu vou orar por você, para renunciar todas as heranças negativas. Renunciar tudo o que há de mal na tua vida. Depois desta bonita missa, depois de termos pedido perdão, depois de termos acolhido a palavra de Deus com nosso coração. Então, nós vamos agora, cheios do Espírito Santo de Deus, orar e pedir que caia por terra toda a maldição. Nós queremos agora pedir a proteção do teu sangue, Jesus. E nós invocamos a tua presença, fazendo o sinal da nossa fé, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queremos te pedir agora, Jesus, a proteção de teu sangue. Que o teu sangue circunde cada um de nós. Vai olhando para a cruz do Senhor e vai dizendo para Jesus Cristo, Jesus, que o teu sangue circunde cada um dos meus queridos. Aonde eles estiverem. Sejam os meus filhos, meu marido, minha mulher, meus parentes, meus amigos. Peça a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, a Nossa Mãe, a Senhora dos Anjos. Que envie agora os seus anjos com todas as milícias celestiais. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a corte celestial para acampar ao redor de cada um de nós. Porque nós cremos que a nossa proteção está no sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu renuncio agora, em teu nome, a toda a maldição que veio até mim, por linha paterna, por linha materna, até a minha quarta geração. Todo o pecado de feitiçaria, todos os espíritos maus, que foram designados para acompanhar a minha linha, a linha da minha família, colocando a opressão, as falsas enfermidades, as divisões em toda a minha família, Senhor. Eu rejeito agora todos os espíritos de feitiçaria, todos os espíritos imundos que vieram através dessas gerações, e eu os mando embora de toda a linha da minha família, por parte de pai, de mãe, e os expulsos de minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero renunciar agora a todo o pecado de feitiçaria, de feitiçaria por linha materna, até a minha quarta geração. A todos os espíritos imundos que vêm nos acompanhando por todas essas gerações, eu as rejeito em nome de Jesus Cristo. Eu corto todo o pacto de meus antepassados por linha de pai e de mãe. Eu renuncio a todos os poderes, a todos os favores, que eles buscaram fora de Jesus Cristo. Eu os rejeito em nome de Jesus Cristo agora, eu renuncio também a todas as enfermidades decorrentes desses pactos, em nome de Jesus. Eu renuncio agora ao Espiritismo, a Umbanda, a Quimbanda. Eu renuncio ao Seixonoê, a Rosa Cruz, a Pirâmide, ao Controle Mental, tudo o que não vem de Jesus, toda a mediunidade, todos os trabalhos feitos. Eu renuncio às brincadeiras com búzios, às visitas às cartomantes, às cirurgias espirituais, aos espíritos mentais. Eu renuncio em nome de Jesus a trabalhos de sangue, trabalhos na mata, trabalhos com água, com qualquer tipo de alimento. Eu renuncio agora a tudo o que não vem de Ti, Senhor, e no nome de Jesus Cristo, eu expulso de toda a minha linha de família. Eu mando embora em nome de Jesus a Satanás. E eu digo a Ele que saia da minha vida de uma vez para sempre, em nome de Jesus Cristo. Eu renovo agora as promessas do meu batismo. Eu renovo agora as promessas da minha crisma. Eu renovo agora as promessas do sacramento do meu matrimônio. Eu quero mergulhar agora a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira, a quarta gerações. Eu as quero mergulhar no cálice do sangue de Jesus Cristo para a glória do Pai. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, libertador da minha vida. Eu peço agora ao Espírito Santo, batiza-me, renova-me e libera em mim os Teus dons para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai pedindo para Jesus Cristo, olhando para a cruz do Senhor. Pai Celeste, eu agora pela fé clamo a proteção da vossa armadura, para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todas as suas hostes. E no nome de Jesus Cristo eu quero vencê-las. Eu tomo a vossa verdade contra as mentiras e os erros dos inimigos astuciosos. Eu tomo a vossa justiça para vencer os maus pensamentos e as acusações de Satanás. Eu tomo agora o equipamento do Evangelho da paz e eu deixo a segurança e os confortos da vida para combater o inimigo. E acima de tudo eu tomo a vossa fé para barrar o caminho da minha alma, as dúvidas e incredulidades. Eu tomo a vossa salvação e eu confio em vós para proteger o meu corpo, a minha alma contra os ataques de Satanás. Olha para a cruz do Senhor, não desvia o seu olhar não. Eu tomo a vossa palavra e oro para que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo, a cortar toda a escravidão, a libertar todo o cativo de Satanás no poderoso e conquistador nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Eu me visto agora desta armadura, vivendo e orando em completa dependência de Ti, Jesus. Em completa dependência de Ti, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu confesso a Ti que sou dominado e dominada por laços pecaminosos. Eu caio rapidamente nestes pontos e torno-me culpado e culpada diante de Ti do meu próximo Senhor. Até aqui não tenho resistido, até o sangue contra esses laços pecaminosos e os ataques de Satanás. Tenho cedido as suas seduções, tenho cedido as seduções do inimigo. Mas o Senhor não vai permitir que isso aconteça mais. Porque Jesus, diante da Tua face, eu desaprovo, eu condeno hoje o meu pecado. E eu renuncio a Ele, ao meu orgulho, à minha soberba, à minha inveja. À minha desconfiança. Eu renuncio aos meus ciúmes, à minha exagerada, totalmente exagerada, susceptibilidade. Ao meu ressentimento, ao meu julgar e acusar. À minha justiça própria. Ao meu mentir. A toda e qualquer cobiça. A toda e qualquer impureza. A todos os maus pensamentos de tentação e rebelião. Bem como a cada pensamento blasfêmico. Em teu nome, Jesus, e no poder do Teu sangue derramado, separo-me de todos estes pecados. E declaro guerra aos espíritos das trevas. Que repetidamente me atacam e procuram enlaçar-me. Em teu nome, Jesus, pelo qual pisaste a cabeça da serpente, o inimigo é obrigado a afastar-se de mim. Acabaram os seus direitos. As suas exigências sobre mim se acabaram agora. Pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, eu estou sendo resgatado agora de todo o meu pecado e de Satanás. Meu Senhor Jesus Cristo, eu estou redimido pela minha fé em Ti. Triunfante Cordeiro de Deus, vencedor de todo o mal, ao qual o inimigo deve obedecer e diante do qual é obrigado a fugir agora. Meu libertador, pelo qual foi despedaçado o poder de Satanás e todo o meu pecado. Sim, Senhor Jesus Cristo, eu me decido por Ti mais uma vez. Eu creio em Ti, Senhor. Eu quero seguir-te em Teu caminho. Em Teu caminho de cruz. E quero ter os Teus pensamentos pelo poder do Teu sangue redentor. Meu Senhor Jesus Cristo, Tu transformas o Teu sangue por mim, derramado no calvário, em uma parede que me separa de todos os poderes dos inimigos. Eles estão derrotados agora. Todos aqueles que me perseguem. Eu estou redimido pelo poder do Teu sangue para fazer a Tua vontade. E eu pertenço inteiramente a Ti. Somente a Ti. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Ele te livre de todo o mal e te conduz um dia à vida eterna. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, e nunca me aconselhes coisas vãs. Porque é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final da nossa novena. Quero mais uma vez agradecer a você, pelo seu carinho. E dizer que amanhã, às 10 horas da manhã, nós estaremos com a Santa Missa. Transmitida pela Rede Brasil e também pelo meu Facebook e pelo meu YouTube. Quero agradecer mais uma vez as quase 6 mil pessoas, ou mais de 6 mil pessoas que nos acompanharam pelo Facebook. As outras quase 5 mil no YouTube. São sempre cerca de 12, 13 mil pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nas novenas e nas missas. Agradeço o carinho da audiência das milhares de pessoas que nos acompanham pela Rede Brasil de televisão. A gente não consegue aqui contar, mas são milhares. Talvez até milhões. Agradeço o carinho. Deus abençoe. Agradeço ao Maestro Saulo, que prontamente todos os sábados saiu de Bragança Paulista, de Atibaia. Ao Tiago, que saiu da Zona Leste todo sábado para vir até aqui. Quero agradecer imensamente ao carinho de cada um de vocês, aos nossos câmeras, que estão atrás dessas câmeras. Um agradecimento especial também ao Zoom, que nos acompanha. Ao Marcos. Obrigado, Marcos, a você. Juntamente com o nosso câmera Regis, Reginaldo, que também sai de tão longe. Vem lá de Campinas, de Jundiaí, para poder cuidar da transmissão, seja da internet, seja da televisão. Existe todo um aparato para que isso aconteça. Deus multiplique tudo de bom na vida de vocês. Que Deus abra as portas do emprego, para muitos trabalhos. Deus abençoe e multiplique a saúde de cada um de vocês, das suas famílias. Que vocês sejam sempre prósperos em todos os sentidos. Sejam abençoados e protegidos por Deus, deste vírus, desta pandemia e de todo o mal. Deus recompense, Marcos, a você e toda a sua equipe. Deus recompense ao doutor Tolentino, a doutora Vanessa, por nos ceder esse momento na televisão. Deus recompense cada um de vocês. Deus lhes pague. Vou continuar rezando por você. Fique ligadinho nas minhas redes sociais, que logo, logo vem novidade por aí. E amanhã, a missa. 10 horas da manhã pela Rede Brasil de Televisão e pelas nossas redes sociais. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Deus lhes pague mais uma vez. Nada, 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 o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? Nada, 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 nada. Obrigado.